Música Olha, eu vim aqui dois dias. Essa é a primeira vez. É a primeira vez. Esperei 30 anos para vir para cá. De Suell, 25 anos. Mais ou menos 19 anos. Na verdade, eu sou dos mais jovens aqui. A Suell sempre foi o pico do skate. A gente tinha a pista antiga, que hoje é a pista antiga, mas na época era atual, que é um curso de snake e um bowl pequeno. Não sei se era 78, tem muito tempo. Eu me recordo hoje, a primeira vez que eu entrei, se abre o portão, não acredita, é verdade, existe, está aqui. E a gente fazia coisas malucas, eu estava muito cedo, pegava ônibus, dava um jeito, mas era o que se tinha que fazer e não tinha opção. Até porque era raro você ter uma piscina com copo, com azulejo, como tinha na época, né? Só que ele foi feito moldado na mão no baú. Então, tipo, é uma pista que limita um pouco a evolução no skate atual. A gente começou a meio que enjoar da pista antiga. Eu acho que todo sonho de skatista sempre foi ter sua pista em casa, né? Construir sua rampa. E um dia aqui na Suell, nós reunidos aqui, um dizia, ó, vou fazer uma rampa no fundo de casa, eu vou fazer não sei o que. Aí a gente olhou, mas quem sabe a gente não faz algo novo aqui. Essa ideia, ela veio, dá pra dizer que foi em 2007. Então se reuniu, né, 27 skatistas da antiga e alguns novos. Fizemos um rateio com a ajuda aí também do Gustavo e do Fernando. Foi realizado então esse sonho. A gente começou a fazer uns encontros pra definir como é que vai ser a pista, como é que vai ser formada essa sociedade. Porque 27 pessoas se juntaram, entraram com grana. Eu sempre quis fazer isso. Houve um momento na minha vida de skatista que eu abdiquei de um monte de coisa. Agora tá na hora do meu profissional bancar o meu vagabundo e deixar eu andar de skate de vez em quando. E a gente então queria fazer algo moderno, entendeu? Com simetria dos dois lados, com as transições perfeitas. Formato da pista, qual vai ser o raio da transição, vai ter vertical, não vai ter vertical. Como é que vai ser? Vai ser o coping block? Vai ser o coping de ferro? A gente tomou algumas referências até de vídeo, principalmente do School Bowl da Etnis lá na Califórnia. E conversando com o Frederico Chewis, que é um arquiteto de skate aqui do Rio Grande do Sul, a gente chegou em todas as medidas da pista. Pô, hoje, 30 anos depois, a gente tá inaugurando aqui um bowl que é absurdamente lindo e bem feito, bem acabado. Ninguém reclamou. Eu acho que a Suel, a partir de hoje, é um marco divisor, não só na Suel, como talvez no skate gaúcho. A gente quer fazer mais pistas aqui e a gente quer estruturar cada vez mais lugar pro público simpatizante também, tipo namoradas, skatistas, pai, mãe, filhinho pequeno. A ideia é sempre que surgir uma oportunidade, a gente tiver condições, tiver gana de meter a mão na massa pra fazer, a gente vai fazer. Um bowl, uma piscina, um coping block, meu, tudo de bom tá aqui. Ah, é o sonho, o sonho de qualquer skatista velho andar num banks com um coping de piscina. Eu, sinceramente, esse coping block me lembrou um pouquinho Barra Mares, porque o coping Barra Mares era grandão, igualzinho a esse, pra fora, entendeu? Mas esse aqui é diferente, que é borda mesmo de piscina, muito legal. Perfeito, sem imperfeições, o coping é saltado, mas tem que ter um pouco de dificuldade numa pista tão perfeita. E é um coping de piscina que nós brasileiros não estamos acostumados a enfrentar e é diferente, mas é super legal. E eles fizeram uma coisa muito perfeita, que o coping não trava, não precisa nem passar vela, passar nada. E vale a pena você, tipo assim, gastar uma graninha pra andar numa das melhores pistas que tem no Brasil. Tô com 43. Eu sou a margem, eu sou 52. Eu tenho 46 anos. 37 anos de skate. O que vem, cara, se não for de 45 pra cima, não vem mais brincar, que não dá, cara. Os moleques de 42 anos de idade, cara, são 10 anos a menos, cara. Em algum momento você parou de andar de skate? Eu parei, acho, uns 3 anos do vertical, né? E voltei em 2004, brigando um pouco com a gravidade. O problema do old school, the legends, como o pessoal chama agora, é que a gente treina e tem que se poupar, senão não tem perna. E é legal também de perceber que a gente tá vivo, tá respirando. E o mais chato que eu reclamei muito aqui é que não tem embalão de oxigênio. Eu não consigo recuperar meu fôlego rápido e eu fico em desvantagem. A gente tem que passar um pouco pro plano da ideia agora, da imaginação, no que a gente gostaria ou poderia fazer no skate, porque a limitação física vai pegar. Qual que é o limite de um skatista? Cara, não tem limite. Skate, eu vi há pouco tempo no site do Tony Rocha, aquele de Fred Andai, cara, um lance que... Quem já viu o Ogre andando sabe, né, cara? Agora imagina você ver um skatista de 15 anos, cego, andando em mini rampa. Eu vi isso e eu fiquei, caramba, não tem limite, né, cara? Acho que a força da gente, da cabeça, realmente é uma coisa muito forte. A gente conheceu o Bill Doron, um americano que, quando se aposentou, começou a andar de skate. Então ele já começou a andar de skate velho. E eu andei de skate com ele quando ele tinha 67. Não sei onde anda o Bill Doron hoje em dia, um americano. Mas a gente percebe que a gente vai continuar brincando, porque faz parte da gente. O que vai acontecer, que é uma das leis imutáveis do mundo, você nasce, cresce, fica jovem, fica velho e morre, né? O que vai acontecer é que seu corpo vai deteriorar, né? Não tem jeito, você vai ficar mais velho, vai ficar mais lerdo, vai ficar mais serpelado. Aí o que entra, pra quem consegue aprender com o tempo, a experiência, né? Você vai ver as coisas de outra maneira. Eu, sinceramente, gostaria muito de dar meu rock and roll slide, que eu dava ali antigamente. Mas se eu ficar, cara, eu não dei o rock and roll slide, eu vou ficar infeliz. Eu falo, puta, acertei o rock and roll! E vou mandar de skate até a perna não aguentar mais. Eu vim aqui, andei num lugar de Copping Block, que é igual de piscina, que eu nunca tinha andado. Estou me perguntando ainda qual pista melhor que essa eu já andei no Brasil. Primeira coisa, você tem que chegar e pedir licença pros caras daqui. Porque, meu, tem gente que anda há mais 10 anos. Eu brincava de carrinho, o cara já andava de skate. Então, a primeira coisa é pedir licença, agradecer o que eles fizeram e andar.